E que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Certo dia, o porco foi até a vaca e disse Eu sei que você dá leite, mas eu dou carne de porco. Por que é que você é tão amada e tratada bem e eu não? A vaca olhou gentilmente para o porco e disse Eu dou leite enquanto estou viva e aqui. Essa é a escolha que você tem, se você quer ser carne de porco Ou uma vaca leiteira Você quer dar quando você está vivo Ou as pessoas estão esperando que você morra para que possam pegar o que você tem Eu não quero falar sobre Ou não quero dizer a ninguém O que eles devem dar Mas o que for precioso para você, isso é o que você deve dar Algo que não é precioso para você, se você der, isso não é dar O que quer que seja precioso para você, o que você valoriza, isso é o que você deve oferecer O que não vale nada para você, isso é o que você dá, não é essa a questão, isso não é dar Isso é se fazer desperto Tentando comprar um bilhete para o céu Se você vai com esse tipo de mentalidade Para o céu Nós não sabemos o que diabos tem lá Mas uma coisa é certa Se for um bom lugar, ele vai zombar de você Eu sempre acho Que quando você tem uma mente suja Se você está entre as pessoas Que não são como você Parece que todos estão zombando de você Todos estão falando de você Todos estão dizendo algo sobre você agora Esse é o problema Que as pessoas vão sofrer Então Se por acaso o céu for um bom lugar Eu não tenho intenção de ir lá Por isso nunca me preocupei em descobrir Portanto, se você está tentando comprar um bilhete para o céu com a sua bondade Esse tipo de mente traiçoeira vai sofrer muito Se acontecer de lá ser um bom lugar Mas se apenas o seu tipo tiver ido para lá Você vai sofrer ainda mais Porque você sabe como vai ser se tiver dez pessoas iguais a você Para cada coisinha elas têm um cálculo Se você vive entre pessoas Em que para tudo existe um cálculo Se você é um deles Você sabe o quanto é horrível ter dez iguais a você? Sim Então Para dar o que é precioso para você O que é mais precioso para um ser humano? Sua própria vida Seu próprio eu É o que é mais precioso para ele Então aquele que escolhe entregar a si mesmo ou a si mesma Não o que está em seu bolso Não o que está em seu corpo Não o que está em sua mente Mas a si mesmo O que quer que seja mais precioso Se você souber como compartilhar isso Então Não sabemos sobre as pessoas Você está desejando a atenção das pessoas Você está desejando O afeto e o amor das pessoas Porque Você não sabe Como fazer todas as árvores caírem de amores por você Você não sabe Como fazer A grama sobre a qual você caminha Acariciar eternamente e abençoar você O ar que você respira Tornar-se um com você A comida que você come Desejando entrar em você E se tornar você Todas essas coisas estão de qualquer forma acontecendo A questão é Se você está lá para recebê-las ou não De qualquer forma está acontecendo A comida que você come se torna uma parte de você O ar que você respira mantém a sua vida funcionando O que as árvores exalam você inala Isso não é um fenômeno novo Está sempre lá Como um processo vivo É só que Você está lá para receber De boa vontade Conscientemente Então cada respiração Se torna um processo de êxtase para você Que você não tem que Buscar atenção e afeto E ficar em uma fila de Bilhetes para o céu Não importa Mesmo que você caia numa fossa séptica Não se transforme num porco Que só dá quando está morto Dar quando você está bem Dar quando você está vivo Dar quando é importante para você Isso é o mais importante Então eu devo dar? Então eu quero dar? Eu quero dar? Dar é ótimo? Não, não, não Quero que você compreenda Não há nada para você dar Que diabos você tem para dar? Se você senta aqui A vida Está sendo dada para você Por caridade De graça Você só tem que aprender a receber O que há para dar? Alguém que veio sem nada Nas mãos Que diabos ele pode dar? Você só pode pegar algo daqui E colocar aqui Pegar algo daqui E colocar ali Pegar algo de lá E colocar aqui Isso é tudo o que você pode fazer? Apenas colocar onde for preciso Isso é tudo o que você pode fazer? Você veio com um investimento? Você é um investidor de risco Ou algo assim? Quando você tomou o risco De vir para esse planeta Você veio com o seu próprio investimento? Veio sem nada? Então quem diabos é você? O que você pode dar? O que você tem para dar? Você pode pegar uma coisa de um lugar E colocá-la em outro lugar Colocar no lugar certo E receber A recompensa da alegria E do contentamento De colocar as coisas no lugar certo Tudo o que é vida Tudo o que é beleza Tudo o que é estático Você só pode receber Você não pode dar Se você aprender a receber Graciosamente Esse é o melhor ato de dar As pessoas sempre fizeram Da doação um grande acontecimento E elas acreditam Que estão dando A única coisa Que você pode compartilhar Que você pode chamar De compartilhar É você mesmo Todo o resto você pegou do planeta Se você pegar algo aqui E se o deixa lá Isso é dar? Isso não é dar Isso é apenas Viver de forma sensata Só isso A única E somente a única coisa Que você pode chamar De dar É Se você compartilhou A própria vida Dentro de você Essa é a oportunidade Esse é o privilégio Que Aquele que oferece A todos Tem a possibilidade De compartilhar Quem se é Porque esse é o único dar Esse é o único ato Que você pode Razoavelmente chamar De dar Todo o resto é Transporte Não? Apenas transporte Não é? Daqui para ali De lá para cá Porque você não trouxe nada Sempre esteve aqui Mudando de lugar Algo que você considera seu Se você colocar isso Na casa de alguém A casa deles Também se torna sua Sim ou não? Sim? Não é? Você pode ter o mundo Ou Você pode tentar ter o mundo Por meio Da conquista E ninguém conseguiu isso Até agora Felizmente Não que não seja possível É possível Mas felizmente Até agora Não foi possível Outra maneira De tomar o mundo É pela inclusão Sentado aqui Você pode tornar o seu Essa é uma forma Mais inteligente E Com certeza Uma forma bem sucedida De fazer as coisas Se esse mundo todo É seu Por inclusão Por inclusão Você vai colocar de volta Então qual é o meu problema Você pode viver no meu mundo Sem problemas Você é capaz de levar alguma coisa com você Se você for esse tipo de super ladrão Ficaremos ainda mais felizes com você Porque você vai levar algo E isso também vai se tornar nosso Agora Nem sequer é seu Nem sequer é seu Nem sequer é seu É você Agora você pode dar Tudo é seu Você pode deixar eles levarem Você pode deixar eles levarem o que é melhor Você dar 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 Ou você deixar eles pegarem o que quiserem Deixe todos pegarem o que quiserem Não temos medo Eles podem usar E de qualquer maneira Eles vão colocar de volta Alguns vão usar gentilmente Outros vão usar de formas desrespeitosas Mas todos vão colocar de volta Ninguém vai levar a lugar algum Você queira fazer Você deve conduzir a si mesmo Há momentos de alegria E de clareza interior Nesse momento O que você decidir Mesmo que você morra Você deve seguir isso Sempre que suas emoções sobem e descem Sua mente diz muitas coisas Isso não é importante Ela diz uma coisa hoje Uma coisa de manhã Outra coisa à noite Ela diz uma coisa hoje E outra coisa amanhã Isso não tem importância Num momento de clareza Quando digo alegria Porque quando você é feliz Você não é compulsivo Quando você está muito feliz E com clareza Nesse momento Se você olha para as coisas E vê que sim Isso é o que é mais sensato Para mim Apenas faça isso Não importa se isso te faz sentir Como no inferno Não importa Você passa pelo inferno Por dez anos Não importa Você apenas faça isso Porque é aí que está O seu bem-estar Quando você está Quando você está em diferentes Estados de compulsividade Se você tomar decisões Sobre qual caminho a seguir Você estará eternamente perdido Não é sobre o que Você está fazendo É apenas que Você está fazendo isso De uma forma inabalável Todos os dias Você está desligado e ligado Desligado e ligado Nada acontece Você é apenas Inabalável Você se tornou afiado Não importa o que seja Se você quiser Ser um açougueiro Seja um açougueiro De uma forma inabalável As coisas se abrirão Apenas não oscilando Nem por um momento O que você decidiu Em um momento De clareza e de alegria Apenas se agarre a isso Sem oscilar nem um pouco Ninguém pode negar isso a você Todos os dias Quando seus pensamentos E emoções Vão para um lado E para o outro Você continua mudando de ideia Mudando de ideia Mudando de ideia Você irá em círculos Infinitamente em círculos Porque alguém Que muda de direção Com muita frequência Obviamente ele não está Interessado em ir a lugar nenhum Não é? Sabe, isso é que O mundo é redondo Então em que direção Você vai Não importa Desde que você siga Sem mudar de direção Você fará a jornada Não é? Você vai completar a jornada Não é? Se você mudar de direção Isso o colocará em um estado Interminável De estar perdido Sempre perdido Então Você quer estar lá? Esteja lá Sem problemas Você quer estar aqui? Esteja aqui Não vá mudando de ideia Todos os dias Pela manhã de um jeito A noite de outro jeito Você é uma tortura Para si mesmo E para todos ao seu redor Quem está constantemente Mudando de ideia É uma tortura Para si mesmo E para todos ao seu redor Não é? Nesse Nesse momento Você está pensando Amanhã de manhã Eu vou fazer meu yoga Amanhã de manhã Quando o dong Tocar às cinco da manhã Eu o escuto todos os dias Não sei quantos de vocês o escutam No momento em que toca Dong Talvez devessemos bater um tambor Então o seu corpo diz Vá para o inferno com esse yoga Tudo que eu quero é Continuar mudando Suas prioridades Continuam mudando Mudando e mudando Há outra maneira de viver Onde As maiores alegrias Que você conheceu Em sua vida Os maiores prazeres Que você conheceu Em sua vida Vão parecer como Você sabe? Parecerão prazeres de formiga Esse ser é capaz Quando Quando se trata de corpo E mente Somos todos Diferentemente capazes Não há dois corpos Igualmente capazes Não há duas mentes Igualmente capazes Mas quando se trata Desse ser Todo ser É igualmente capaz De Conter Conter a própria existência Dentro de si Os cientistas Estão dizendo Que ela está sempre Em expansão Como contê-la? Essa É toda a beleza Disso O que é infinito O que é eterno O que é ilimitado E aquilo que está Sempre em expansão Isso pode ser contido Nesse ser Sobre isso Não há dois seres Com capacidades diferentes Todo ser É igualmente capaz Isso não acontece Porque Você continua mudando De direção Onde quer que você Encontre um pequeno nicho Que seja confortável Você tenta se acomodar lá Isso que é chamado De ser civilizado Tornou-se um Enorme prejuízo Para o processo Espiritual Não essencialmente Mas eu gostaria De dizer isso Porque Se você fosse um nômade Você sabe O que nômade significa Isso significa Que você não está louco Então Quem não é um nômade Aquele que é louco Quem é louco Se acomoda Quem não é louco Segue em frente Segue e segue Não se acomoda Em lugar algum No momento em que Deixamos de ser Nômades Nós entramos Numa certa loucura De proteção E segurança Quer seja físico Psicológico Ou emocional Estamos sempre À procura Desse nicho Onde podemos Nos acomodar E dormir E quando você Encontra um nicho E ele fica muito doce Confortável Então você não tem coragem De sair E mais uma vez Fazer a viagem Então se tudo Que você está procurando É por um piquenique Então tudo bem Você sabe Parece assim Quando nós Se você quiser Tentar subir O seventh hill Você sobe Uma certa distância Em que seus joelhos Estalam E sua respiração Fica parecendo Uma locomotiva A vapor Ela segue Então você olha Ao redor E o bambu As belas rochas O bambu Ao seu redor E tudo é tão maravilhoso O vale É tão bonito Qual é o propósito? De dar mais um passo Isso é maravilhoso É isso Sua mente lhe diz É isso Eu não estou questionando A beleza do lugar Eu não estou questionando O prazer de estar lá Mas agora Esse argumento veio Esse novo nível De lógica Surgiu em você Simplesmente porque Seus pulmões Estão funcionando Como um motor a vapor E suas pernas Estão rangendo Como um carro de boi Não lubrificada Então Uma nova lógica surgirá Você vê Toda vez Para diferentes situações Em que você entra Diferentes estados De conforto Ou desconforto Em que você se encontra Você desenvolve Uma nova lógica Já percebeu Isso em si mesmo Como se costuma dizer Quando você é estudante Todo mundo é comunista No momento em que Você termina Sua educação E consegue um emprego Você se torna Um socialista No momento em que Você se casa Você se torna Um capitalista De acordo com Suas novas situações Diferentes níveis De conforto Ou desconforto Novos níveis De lógica virão O mundo chegou A um ponto em que Os maoístas Se tornaram capitalistas É isso É isso Sabe Então Continua acontecendo É por isso Que em um determinado Momento de clareza E de alegria Quando você está lá Você olha para alguma coisa O que você vê É o seu bem-estar Você se agarre a isso Amanhã aparecerá Um horror para você Não importa Você se agarre a isso Você se sente Como no inferno Você se agarre a isso Isso é que é bem-estar Se você continua mudando Nada acontece E aí Você se agarre a isso